Nós estamos dando início agora à nossa nova palestra do ciclo de seminários da Geofísica do Observatório Nacional. Nós temos hoje a convidada a doutora Ana Luíza Albuquerque, da Universidade Federal Fluminense. A Ana Luíza é professora titular do Departamento de Geoquímica e pesquisadora do CNPq, nível 1C, atuando no Programa de Pós-Graduação em Geoquímica da UF na área de Paleoclima e Paleoambiente, coordenadora de diversos projetos na área de Paleoambiente, Paleoclima e Programas Estratégicos da CAPES e de projetos de cooperação com empresas como a Petrobras. Nós vimos também que ela teve um projeto em parceria com o professor Daniel, também do Observatório Nacional, e inclusive ela vai citar isso durante a sua palestra. Então, muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. Nós estamos intermediando nossa palestra desde o ano passado, mas que bom que deu certo agora, apesar de ser nesse sistema online, mas eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento para quem está assistindo e para a gente que vai estar intermediando aqui. Obrigada, professora, e a palestra é com a senhora. Ok. Muito obrigada, Suzy. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando uma parte do nosso estudo na UF aqui para os colegas do Observatório Nacional, e eu vou aproveitar aqui para compartilhar a minha tela. Ok. Acredito que vocês estejam agora enxergando a minha tela, e a minha fala de hoje vai no sentido de trazer a importância, a gente entender o papel dos oceanos, especificamente do Oceano Atlântico, para uma questão que é uma questão fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. No caso, eu falo de uma sociedade no seu estado global, mas, obviamente, com repercussões muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento de qualquer país, no caso, eu falando especificamente sobre o Brasil. Então, é o caso do papel dos oceanos, nesse caso, especificamente do papel do Oceano Atlântico, que é o oceano que bordeia nosso continente, nas mudanças climáticas globais, e eu vou trazer alguns exemplos sobre mudanças climáticas, como é que o Oceano Atlântico atua nas mudanças climáticas no nosso continente. Então, como a Suzy gentilmente me introduziu, eu sou professora do Programa de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense, e, nesse momento, eu sou coordenadora de um laboratório chamado LUPE, que é um laboratório de oceanografia e paleocenografia. Então, eu organizei a apresentação com quatro itens, né? Esses quatro itens, o primeiro deles, de respeito a... Eu queria trazer a todos informações básicas, mas muito importantes, relativas à importância dos oceanos como modulador do clima global. Na sequência disso, ainda fazendo parte disso, mas eu queria expressar um pouquinho a respeito do... como os oceanos exercem um papel fundamental no transporte de calor entre os hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, no calor interemisférico. Queria falar sobre projeções para o futuro, quer dizer, alguns cenários de simulações de clima para o futuro, no tocante ao papel do oceano, especificamente, e as potenciais consequências dessas mudanças para o futuro. E aí, quando a gente fala do futuro, de alguma maneira, a gente precisa voltar ao passado para entender melhor o futuro. E aí, entra bem especificamente no que eu faço, na minha área de pesquisa, que é a paleocenografia, né? Que é a recuperação dos registros geológicos no oceano para entender como que o oceano atuou no passado, modulando o clima da Terra. E, dentro desse contexto, eu fiz um foco especial nas interações que nós temos tido com pesquisadores do Observatório Nacional, nominalmente, né? Principalmente com o Daniel Franco, que vem interagindo com a gente em alguns dos nossos projetos. E alguns desses resultados eu selecionei para mostrar aqui, para, inclusive, anotecer a importância dessa colaboração que a gente valoriza muito no nosso grupo. Então, dando um prosseguimento, eu queria iniciar falando sobre o papel do oceano no clima da Terra, porque o oceano, de fato, é um componente que é fundamental para a compreensão das mudanças climáticas. E o primeiro item aqui é muito simples, muito intuitivo, né? É o fato de que a gente tem um planeta que, apesar de se chamar Terra, ele, basicamente, é composto de água, né? A gente tem uma 70,8% da superfície do nosso planeta, ele é coberto pelos oceanos, então, os oceanos cobrem grande parte da superfície do nosso planeta, e, por conta disso, os oceanos recebem cerca de 93% da radiação incidente, o que faz, por si só, dos oceanos um aspecto importante na questão climática. Ligada a essa grande superfície, advém o fato de que, para o ciclo hidrológico, né? A evaporação das águas desses oceanos, ela é fundamental para a manutenção do ciclo hidrológico, e cerca de 90% da precipitação, ela advém da evaporação da superfície dos oceanos, né? Que é esse componentezinho aqui, que está nessa figura que eu vou tentar explorar a partir dos próximos itens que vão aparecer aqui. Na sequência vem um aspecto fundamental, que é o papel do oceano como o maior reservatório de calor, o maior reservatório de energia presente na Terra hoje, né? Então, em função das propriedades do oceano, propriedade da água, de ser um excelente armazenador de calor, a gente tem no oceano, por exemplo, todo o calor que está presente na atmosfera, ele se concentra nos primeiros, ele é equivalente ao que está presente nos primeiros 3,2 metros do oceano, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto mais calor o oceano é capaz de armazenar em relação a um outro compartimento muito importante do clima, que é a própria atmosfera, né? E considerando que o oceano tem uma profundidade média de cerca de 3,5, 3,5 quilômetros, então a gente pode imaginar quanto mais calor os oceanos armazenam do que a própria atmosfera. E essa capacidade de guardar calor, né? Agora aqui mensurada, então ela é 1.100 vezes, o oceano é 1.100 vezes mais competente em armazenar calor do que a atmosfera, e cerca de 700 vezes mais competente do que os continentes. Então, os oceanos são altamente competentes na questão do armazenamento do calor na Terra, e isso é um aspecto fundamental para a modulação do clima. Esse calor armazenado, obviamente, ele é transportado, a gente já vai falar nos próximos slides até o porquê, imagino que seja intuitivo, mas vamos falar o porquê, e os oceanos, além de transportarem, eles têm uma propriedade, eles têm uma característica de ter um delay, né? Em função do compartimento oceano, ele ter uma velocidade de resposta diferente do que acontece com a atmosfera, que é muito mais rápida e ágil nas respostas, existe um delay de entre 10 e 100 anos de resposta do oceano em relação à atmosfera. E isso é um aspecto também importante no sentido da propagação dos sinais climáticos no tempo. Por fim, tem um dos seis itens que eu listei aqui, eu deixei por último, mas não porque ele é menos importante, de fato, ele é extremamente importante, que é o fato de os oceanos não serem grandes armazenadores, não apenas de energia, de calor, mas também de CO2, né? Então, ele é o maior reservatório de CO2 do planeta e os oceanos contêm no CO2 50 vezes mais do que a atmosfera, o conteúdo do que está presente na atmosfera e 20 vezes mais do que o conteúdo presente nos continentes, né? E, então, nessa figura aqui está demonstrando, então, o armazenamento de calor, então, estressando aqui a porção superficial de calor, mas o calor está distribuído no oceano, né? Em todas as suas profundidades. E aqui o papel da bomba biológica como um fator de armazenamento, né? De carbono nos oceanos, né? Então, os oceanos são grandes reservatórios, e, então, é reservatório de energia, reservatório de CO2, e ele tem um papel fundamental na questão do transporte desse calor, no transporte dessa energia. E hoje eu vou, apesar dos oceanos terem esse papel no tocante à energia e no tocante ao CO2, eu preparei, né, a fala mais focada aqui na questão do transporte de calor, no transporte de energia, que é o que eu vou estressar ao longo dos próximos slides. Então, o aquecimento global é uma noção que, cada vez mais, inclusive, ultrapassa os muros e os limites da academia, e ele passa para ser uma noção mais ampla na sociedade, né? É um valor que, a despeito das controvérsias, né, a respeito da velocidade, ou, inclusive, de que possa ou não estar acontecendo, as medidas, né, são evidentes no sentido de estarem demonstrando um aumento da temperatura. E, nesse caso aqui, eu estou falando especificamente do papel do oceano nesse aumento da temperatura. Então, aqui a gente tem uma série que começa aqui no final dos anos 60, e ela segue, então, ao longo dos anos 2000, e ele mostra nessa série aqui a quantidade de calor armazenado, o conteúdo de calor armazenado em relação a uma normal de 1960, estocado nesses diferentes compartimentos, né? Aqui em vermelho, representando o continente, a atmosfera e as superfícies de gelo, e aqui em azul, representando o aquecimento especificamente dos oceanos. E a gente vê, então, que o tal aquecimento global, de fato, ele é fortemente expresso no aquecimento dos oceanos. E quando a gente olha especificamente agora para esse painel aqui, que é um painel que é do relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, esse painel é bem similar a esse aqui, mas ele permite a gente entender a separação entre a quantidade de calor que está sendo armazenado no oceano, na porção superficial, e no oceano mais profundo, e a gente observa que ambos têm uma tendência de aumentar calor, né? Ao longo do tempo, ao longo das décadas, no tocante ao período que se inicia no final da década de 70 e se estende aos anos 2000. Bom, então, o oceano é um excelente reservatório de calor e a gente mencionou que ele também exerce um papel no transporte desse calor, né? E aí, esse slide aqui, ele basicamente está ilustrando esse transporte de calor, né? E a... pergunta é, mas por que que esse calor precisa ser transportado, né? Por que que o oceano tem que fazer esse papel que é tão fundamental para a manutenção do clima da Terra? E aí, a resposta, ela passa por aspectos que vocês do Observatório Nacional com certeza entendem profundamente e entendem muito bem relacionados à própria configuração orbital da Terra. Então, essa é uma... é uma figura, um desenho bem simples, né? Mostrando apenas um dos aspectos orbitais, que é o aspecto da obliquidade, que é o fato do plano orbital do sistema. A Terra não está em ângulo reto, mas em um ângulo inclinado, né? Numa obliquidade que atualmente tem um ângulo de 23,4 graus. E isso, né? Se a gente considerar então a incidência de radiação, que de fato é como a energia entra, né? É a entrada principal de energia no nosso planeta, no caso da modulação do clima. E a entrada dessa radiação, ela, de fato, a gente vai ter uma distribuição não igualitária em termos latitudinais dessa energia, né? Onde você tem uma porção onde a quantidade de energia ela vai ser maior do que as porções de alta latitude e isso, né? Requer uma busca de equilíbrio energético. Então, a configuração orbital do planeta, eu coloquei aqui um caso bem simplista, mas vocês sabem que ela também não é fixa no tempo, né? Então, esses aqui são os chamados ciclos orbitais, de Milankovic, então, esses ciclos orbitais que descrevem esses três movimentos, a excentricidade da órbita, a obliquidade e os movimentos de precessão, que tem, apresentam frequências, né? Mais altas e mais baixas frequências e cada um deles, e na verdade a conjugação desses três movimentos promovem em escalas de tempo maiores, em escalas de tempo geológica, mudanças no padrão de distribuição de energia para os quais os mecanismos de modulação do clima da Terra respondem, né? Em alguns momentos, inclusive, modulando as glaciações e os glaciais e os interglaciais. Obviamente que não sozinhos, acompanhados de mecanismos que a gente chama de feedbacks, que são os mecanismos que amplificam essas diferenças, mas a configuração orbital da Terra, as mudanças do tempo na configuração orbital da Terra, de fato, representa uma parte importante das mudanças climáticas em escalas de tempo geológica, especificamente durante o quaternário, digamos assim, que representam os últimos 2,5 milhões de anos, fundamentais para entender as variações entre glaciais e interglaciais. Mas, voltando ao transporte de calor, então, em função de toda essa questão de configuração orbital, de fato, a gente já entendeu que a distribuição de energia não é igual no planeta, então, portanto, a gente tem aqui a radiação, a quantidade de radiação líquida, onde a gente tem a região tropical com um excesso e a gente tem as altas latitudes com déficit de energia, então, portanto, isso requer na busca de um equilíbrio de transporte de energia, de transporte de calor, que seria do Equador para as altas latitudes do Hemisfério Norte, do Equador para as altas latitudes do Hemisfério Sul. E esse transporte de calor se dá basicamente pelo movimento de fluidos, movimento de massa que seria feito pela atmosfera e pelos oceanos. a gente observa aqui nesse painel ao lado, o transporte global de energia, onde a gente tem aqui as diferentes latitudes, aqui o Equador, as latitudes ao Norte e as latitudes ao Sul do Equador, onde, para esse lado do painel, representa um transporte de energia em direção ao Hemisfério Sul e para esse lado do painel em direção ao Hemisfério Norte. A linha preta representa o transporte total e a linha vermelha e a linha azul representam respectivamente o transporte exercido pela atmosfera e pelo oceano. Então, basicamente, o oceano e a atmosfera em conjunto são responsáveis por criar, por buscar um equilíbrio no padrão energético do planeta. Então, basicamente, aqui a gente está vendo a configuração de uma maneira ilustrativa, grandes detalhes, mas uma configuração da circulação atmosférica, então são essas setas azuis aqui, e que também em conjugação das condições dos movimentos orbitais, da rotação do coreolismo, forma essas células de circulação aqui, cuja eu queria chamar atenção para essa última célula aqui, que é a chamada célula de Hadley, onde tem um papel muito importante no clima do nosso continente, por isso eu queria chamar atenção para essa célula, então é a célula de circulação que vai dos subtrópicos à região equatorial, e a gente, ela é caracterizada por esse movimento do sul para o norte e do norte para o sul, de uma circulação próximo à superfície que traz umidade, que acende essa umidade na região de convergência dessa célula, que é chamada zona de convergência intertropical, então essa aqui é uma região de muita nebulosidade, uma região de precipitação que acontece próximo da região equatorial, então a gente pode usar talvez um exemplo de que se o transporte de calor, se o transporte de energia nesses dois lados do hemisfério ele estivesse sendo feito de uma maneira eficiente, talvez nós pudéssemos então esperar, então é o que está escrito aqui, se o transporte de calor interhemisférico estivesse sendo balanceado e a gente poderia esperar que a zona de convergência intertropical, que a gente pode chamar de Equador meteorológico, ele estivesse posicionado numa latitude zero graus, então a gente está equilibrado, então a gente está transportando o calor de zero graus do Equador para o Hemisfério Norte, de zero graus para o Hemisfério Sul, e aí então a gente teria no encontro dessas duas células aqui exatamente na latitude zero, no Equador, então será que isso acontece, será que esse Equador meteorológico realmente acontece na latitude zero no Equador? Então eu vou mostrar para vocês que não, isso não acontece, e o oceano tem um papel fundamental para a determinação dessa situação, então esse aqui é um paper muito interessante, publicado por Marshall e colaboradores em 2014 na Climate Dynamics, e ele mostra aqui, esse aqui é um diagrama bem interessante, bem intuitivo, que mostra então aqui dois compartimentos, o compartimento do Hemisfério Sul e o compartimento do Hemisfério Norte, representando o Hemisfério Norte, e ele começa essa justificativa, essa argumentação desse balanço de energia assimétrico entre os hemisférios, dizendo o seguinte, que a observação, né, então são dados observacionais mostram que no topo da atmosfera, que a gente chama aqui de Toa, existe uma perda de calor, no caso aqui de 0,2 pentawatts no Hemisfério Norte, enquanto existe um ganho de uma quantidade semelhante no Hemisfério Sul, então isso acontece em função da, justamente da característica dos dois hemisférios, o fato do Hemisfério Norte tem uma quantidade de continentes muito maior do que o Hemisfério Sul, e a gente já viu lá no primeiro slide que a capacidade de guardar calor do oceano em relação ao continente, ela é diferenciada, então o fato do Hemisfério Norte ter muito mais continente e os continentes serem menos hábeis em guardar esse calor, existe uma perda de calor aqui no Hemisfério Norte em relação ao Hemisfério Sul, que por sua vez apresenta justamente ao contrário, uma prevalência de água, de oceano, não tem muito menos continentes no Hemisfério Sul na atual configuração geográfica do nosso planeta, então, já que existe esse desbalanço energético no topo da atmosfera, de fato a gente já entendeu que a Terra está buscando equilíbrio e isso faz com que haja um transporte oceanográfico, um transporte de calor, já que o oceano guarda muito calor, então, aqui é o Ocean Heat Transport, então, a gente tem um transporte de calor aqui de mais 0,4 pentawatts, mas, olha que curioso, de fato, o déficit era de menos, era de 0,2, mas há um transporte de 0,4, então, o oceano acaba transportando para o hemisfério norte 0,2 pentawatts a mais do que era o requerido para conseguir um balanço, então, a resultante disso é que a atmosfera ela transporta de volta o calor, então, aqui é o Atmospheric Heat Transport, então, ao transportar de volta o calor, ela acaba compensando essa diferença promovida por esse excesso de calor transportado pelo oceano, posicionando a zona de convergência intertropical numa latitude acima de 0 graus, acima, no caso, é em latitudes ao norte do Equador, então, a consequência disso é que o Atlântico é mais quente do que o Atlântico Sul e isso causa um posicionamento médio da zona de convergência intertropical em 5 graus norte, isso é um aspecto interessante, então, a gente não tem os dois hemisférios do nosso planeta do ponto de vista energético completamente equilibrado, pelo menos na configuração geográfica que a gente vive atualmente. Então, vamos olhar isso, e por que que o oceano está transportando mais calor para o hemisfério norte, vamos ver isso, então, aqui tem um mapa mostrando aqui, essas linhas aqui, são linhas que é onde a gente consegue ver essas setas aqui que representam o transporte de calor num sentido, num sentido ou no outro sentido, e esse painel aqui do lado que vai conversar já já com esse aqui, representa também o transporte de calor onde, nesse sentido do painel aqui, seria para o hemisfério norte e para baixo aqui seria um transporte em direção ao hemisfério sul. Essa linha cheia aqui, por fora de todas, representa o somatório total de transporte de calor, então, a gente vê que no somatório total, a gente tem indo tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte, mas se a gente for isolar cada oceano, então, aqui eu pintei com algumas cores para facilitar, então, vamos falar aqui do oceano pacífico que está aqui em azulzinho, então, essa linha aqui representa o transporte de calor no oceano pacífico e a gente observa, olha aqui as setinhas, que existe um bom equilíbrio entre transporte para o hemisfério sul e transporte para o hemisfério norte relativo ao serviço de transporte que o oceano pacífico faz na busca do equilíbrio de energia entre os hemisférios. Quando a gente observa agora o índico, a gente já observa uma situação um pouco diferente, o índico ele tem uma pequena distribuição de calor em relação para o hemisfério norte, mas o índico é um oceano que ele é basicamente confinado ao hemisfério sul em função dessa barreira geográfica representada aqui que impede a sua distribuição, a sua efetiva distribuição de calor para o hemisfério norte, né, então, existe um papel importante aqui do índico, muito mais transportando calor para o hemisfério sul do que para o hemisfério norte, mas é uma característica de confinamento dessa bacia oceânica. Mas, quando a gente olha para o Atlântico, a gente observa uma condição bem peculiar, né, o Atlântico é o único oceano que transporta calor em qualquer latitude apenas para o hemisfério norte, iniciando nas baixas latitudes do hemisfério sul até as altas, desculpa, as altas latitudes do hemisfério sul, as altas latitudes do hemisfério norte, todo o transporte se dá, né, em direção ao hemisfério norte, que é o que está representado aqui, né, então, o Atlântico, ele tem um papel, um diferenciado em relação aos outros, as outras, os outros oceanos, no sentido de ser de grande parte responsável por essa assimetria interhemisférica de calor, uma vez que em todas as latitudes o Atlântico transporta calor em direção ao hemisfério norte, né, então, voltando aqui, essa aqui de novo é uma figura do paper de Marshall, que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, né, e agora aqui mostrando, então, o posicionamento da zona de convergência intertropical, que a gente já acabou de entender que é em função de um aquecimento maior do hemisfério norte, né, no caso aqui especificamente a gente está falando claramente do Atlântico norte em relação ao Atlântico sul, e aí um deslocamento da ITCZ aqui em 5 graus, em 5 graus norte. Aí, eu queria usar esses dois painéis aqui para trazer uma noção assim, a ITCZ é uma feição que está relacionada, ela está respondendo à temperatura do oceano, então, a temperatura do oceano que causa esse posicionamento ao norte, né, ao norte do que a gente esperaria, que seria o zero da ITCZ, e qual é o papel da ITCZ na modulação do clima, né, então, aqui mostra nesse painel aqui as condições de setembro, outubro e novembro, então, seria mais relacionadas às condições, não de inverno, mas um pouco relacionadas a, nesses meses, mas, e aqui uma condição mais de verão, de dezembro, janeiro e fevereiro, aonde a gente tem um deslocamento mais para o norte e um deslocamento mais para o sul, porque dependendo se a gente está falando do hemisfério, do verão no hemisfério norte ou do verão no hemisfério sul, essa faixa da zona de convergência intratropical migra para o norte ou para o sul, né, dependendo de que hemisfério que a gente está considerando o verão. Então, no caso do verão aqui no hemisfério sul, no verão, no verão austral, a gente então tem um posicionamento mais ao sul da ITCZ e a ITCZ junto com a zona de convergência do Atlântico Sul, eles formam um sistema que é chamado sistema de monção sul-americano, um sistema de monção da América do Sul, que responde fortemente, é responsável pela modulação do clima no nosso planeta, do nosso continente, me desculpa, no continente da América do Sul, inclusive a região sudeste, olha, a gente pode observar aqui, ela também está condicionada a essa modulação, enquanto que a gente vê aqui uma região de menor precipitação, que é justamente o nordeste brasileiro, que vai se conectar a esse trabalho que eu queria mostrar para vocês. Então, esse é um trabalho que foi publicado no ano passado por uma aluna da USP, do professor Francisco Cruz, o nome dela é Gisele Utida, e ela publicou um trabalho muito interessante, mostrando em um lago no nordeste brasileiro, as flutuações da ITCZ e o papel deles. Então, vou explicar aqui, então aqui tem a ITCZ, uma componente de mais inverno, uma componente, uma componente de mais de verão, uma componente de mais de inverno, que é o deslocamento sazonal da ITCZ, e nesse painel aqui mostra uma análise de correlação entre a SST, que é a CIS-surface temperatura do oceano, a temperatura da superfície do oceano no Atlântico Sul tropical, e a relação disso com o índice, esse índice com a precipitação. Então, mostrando, então aqui, essa região aqui, incluindo o nordeste brasileiro, ele tem uma alta correlação com a temperatura do oceano, uma alta correlação com a temperatura do oceano, que a gente viu que está também relacionada com o posicionamento da ITCZ. Então, tendo isso em conta, ela estudou um lago aqui no nordeste brasileiro, que seria esse ponto vermelho onde o meu porto está, que é um lago chamado Lago Boqueirão, que fica no Rio Grande do Norte, e ela trabalhou com um marcador, que a gente chama de proxy, para desvendar as variações da precipitação nessa região. Então, ela usou o isótopo de deutério, de uma molécula específica, que permite a gente entender se choveu mais ou se choveu menos naquela região. E aqui está o registro dela para o período entre 20.500 anos anos atrás. Então, a gente vê que existe, olha, uma grande variação de precipitação, uma grande variação de precipitação ao longo desse período, marcadamente aqui para uma fase entre 16, entre 15 mil e 8 mil anos atrás, que se relaciona com uma alta precipitação. E se a gente observa aqui no painel, aqui do lado, ela também relaciona isso com a ITCZ, com o posicionamento da ITCZ, aonde uma ITCZ mais para o norte levaria a uma condição mais seca e uma ITCZ mais ao sul levaria para uma condição mais úmida no nordeste brasileiro. Então, isso aqui representaria justamente um posicionamento da ITCZ mais ao sul. E, obviamente, que isso tem consequência sobre a variação do nível do lago, né? Então, aqui a gente está vendo a repercussão dessa precipitação no nível do lago e entendam que isso tem uma aplicação bastante interessante quando a gente pensa que grande parte da energia do nosso país, ela depende de uma energia hidrelétrica. Então, esse aqui mostra para vocês um exemplo de como a gente pode usar esse tipo de estudo para entender o potencial, por exemplo, de reservatórios hidrelétricos de sustentarem, captarem e manterem um volume hídrico suficiente para a geração de energia. Então, mostrando aqui que no nordeste brasileiro houve, entre 15 mil e cerca de 6 mil anos atrás, uma condição muito mais úmida do que aquela que prevalece na condição atual e isso está relacionado com o deslocamento da ITCZ a qual está relacionado com a temperatura da superfície do oceano Atlântico na sua porção tropical. Bom, então, de alguma maneira a gente consegue entender que se a ITCZ muda, como eu acabei de mostrar no exemplo no estudo no slide anterior, inclusive causando uma variação na precipitação no nordeste brasileiro, ela muda em função da temperatura do oceano. Então, a gente pode dizer que o transporte de calor pelo oceano muda no tempo, em diferentes escalas de tempo ela muda. E qual que é a consequência da mudança no transporte de calor pelos oceanos? Como é que isso se reflete basicamente na nossa vida e no clima do planeta por consequência na nossa vida? Então, para que a gente entenda melhor isso, eu preciso mostrar uma outra escala de transporte de calor pelos oceanos. Essa é uma escala global, é o que a gente chama de circulação termoalina, são as células de circulação, é uma esteira de circulação global de calor e de sal, então, ela é promovida pelas mudanças diferentes potenciais de temperatura e salinidade, o que confere diferenças na densidade dessas águas e o que a gente pode acompanhar aqui de uma forma bastante simples nesse esquema aqui, é que essas setas vermelhas representam o transporte de água quente que ocorre na porção mais superior da coluna d'água e a gente, como a gente viu, a gente vê que o Atlântico Sul, a gente só tem setas aqui do Atlântico Sul doando calor para o Atlântico Norte, então, esse calor atravessa aqui o Atlântico Sul, ele vai lá para a região equatorial, ele alimenta o que a gente conhece como a corrente do Golfo e isso segue, então, para as altas latitudes lá do Hemisfério Norte do Atlântico Sul. Quando chega nessas regiões, então, ao longo desse caminho aqui, vai acontecendo uma troca de calor para a atmosfera, então, produzindo, então, que esse calor seja trocado com a atmosfera, e isso, inclusive, é a razão para que cause até uma condição mais amena no clima na Europa, mas, ao chegar aqui nessas altas latitudes, a água já está com uma densidade diferente, ela já perdeu o calor para a atmosfera e, acrescido a isso, existe, então, aqui nas altas latitudes, à formação de gelo marinho, né, então, essa água aqui com alta densidade, essa alta densidade vem em decorrência da troca de calor com a atmosfera, mas também por causa da formação do gelo marinho, que na formação desse gelo aqui no Ártico, na Groenlândia, ele acaba expulsando o sal e aí fazendo, então, com que essa água se torne bastante salina e fria e essa água bastante salina e fria, uma água com muita densidade, com alta densidade, que acaba afundando num processo que a gente chama de subsidência dessa água, dando origem, então, ao que a gente chama de célula de retorno ou célula de circulação profunda, que é essas linhas azuis. Então, a linha azul representa, se a gente considerar que isso é uma esteira, então, a gente está indo para o hemisfério norte aqui, olhando para essa porção da circulação pela circulação superficial, transportando de calor para o hemisfério sul, o retorno se dá em profundidade, que é essa linha azul aqui, que é a formação das águas profundas que migram então em direção ao sul, e isso então alimenta outros ramos para outras regiões, na verdade alimenta a circulação a circumpolar antártica que distribui para outros oceanos, para o Pacífico, para o Índico e, por sua vez, para o planeta como um todo. Então, se a gente observar um aspecto muito importante é que as células de formação de águas profundas, a gente não tem muitas no planeta, são essas regiões amarelas aqui, e a gente tem então no que a gente chama de AMOC, que é o braço atlântico da circulação meridional dos oceanos, que é a chamada Atlantic Meridional Overthurning Circulation, ou então vamos chamar agora aqui só de AMOC, então é o braço atlântico disso, a gente vê então que essa formação de água profunda acontece no Atlântico, e é preciso que essa circulação profunda seja vigorosa para que haja um transporte eficiente de calor, de energia pelos oceanos, aí a pergunta viria, mas o que aconteceria se não houver condições para a formação dessas águas profundas, então se e se acontecesse alguma coisa na Terra que permitisse, ou melhor, que não permitisse que essa água ao chegar aqui atingisse densidade alta o suficiente que promovesse essa vigorosa aprofundamento e a formação da circulação profunda, ou seja, que essa célula, que essa circulação meridional se desacelere ou algumas vezes se fala sobre hipoteticamente dela ter parado, qual é a consequência disso, o que provocaria isso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar que o primeiro efeito é se a gente para acontecer isso que a gente está mencionando, a gente precisa estar entendendo quais são os mecanismos que diminuem a densidade das águas lá no hemisfério norte e um importante mecanismo é justamente o desgelo do Ártico, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico da NOA que mostra medidas entre 1979 e 2014 mostrando a diminuição da extensão da calota polar ártica, né? A diminuição da extensão do gelo ártico que é uma tendência crescente, né? Na verdade contínua desde alguma coisa entre o final dos anos 60 em relação às condições atuais, né? Então, aqui tem um trabalho da de uma revista do da da ADIU, da Associação da União Americana de Geofísica, né? Mostra falando, né? A respeito do desgelo no Ártico e a gente entende, então, que o desgelo do Ártico é um processo, né? Que não só contribui como a não formação do gelo, como a falta de expulsar, né? A diminuição do mecanismo de expulsar sal e que aumentaria a densidade, mas principalmente a entrada de água doce. Então, esse desgelo leva a água doce para aquelas regiões das altas latitudes do Atlântico, que são justamente os dois locais no Hemisfério Norte, os únicos locais que formam as células de retorno. E se não há retorno, obviamente, isso impede que haja uma eficiente transporte de calor por essa esteira, né? Que é a circulação termolina, né? Então, e isso, então, né? A medida da competência do oceano de transportar calor, meridionalmente falando, né? Ele incentivou, então, um grupo internacional a iniciar as medidas sistemáticas da quantidade de calor transportado inter-emisfericamente. Então, esse aqui é um green screen do website desse projeto chamado Rapid, e ele vem, né? Em diferentes latitudes, mas desde 2004, fazendo medidas sistemáticas sobre medidas que dão conta da quantidade de energia que está sendo transportada pelos oceanos. E, portanto, é uma medida sistemática do papel, da capacidade, do vigor dos oceanos em equilibrar, né? Em buscar um equilíbrio inter-hemisférico de calor. Bom, esses estudos acoplados a estudos de modelagem, aqui eu estou mostrando para vocês seis deles, existem inúmeros estudos que mostram o futuro da AMOC. Então, a AMOC, só relembrando, é o Atlantic Meridional Overthurning Circulation, então é a circulação meridional de calor no Atlântico, e aqui, todos esses estudos aqui apontam para diferentes escalas em medidas e em modelos para uma desaceleração da AMOC, ou seja, mostrando, né, que, esse, aqui mais, especificamente nesse estudo aqui, então aqui, a anomalia da AMOC, então aqui são dados próxis, mais dados de medidas e aqui seguido para modelagem, mostrando, então, a anomalia numa tendência de desacelerar na escala instrumental com tendência à continuidade dessa desaceleração numa perspectiva de diminuição de 30% da competência de transporte de calor, então, e possivelmente, ou parcialmente em grande par, em uma boa parte, relacionada à entrada de água doce no hemisfério norte, oriundo do degelo do Ártico, né, então, e isso, né, causa, né, esse transporte de calor do hemisfério sul para o hemisfério norte, então, isso faz com que o hemisfério sul, numa situação de uma, de um transporte eficiente, de um conveyor belt eficiente, né, faz com que o hemisfério sul fique mais frio, o Atlântico sul mais frio, o Atlântico norte mais quente, como a gente já falou sobre isso, e isso, né, esse contraste, isso é conhecido na literatura com o que a gente chama de gangorra bipolar, ou bipolar se só, que é esse, esse contraste térmico entre os dois hemisférios, o Atlântico sul e o Atlântico norte, aonde, quando existe uma situação de eficiência no transporte, a gente está numa condição como essa, então, a gente tem o Atlântico sul mais frio e o Atlântico norte mais quente, mas, quando a gente tende a uma desaceleração, a gente, a situação se inverte, né, então, aquele calor que deveria estar sendo transportado para o Atlântico norte, ele, de fato, não é de forma eficiente, então, acontece um aprisionamento do calor no hemisfério sul, né, então, qual que é a consequência, basicamente, essa que eu acabei de falar, qual que é a consequência de uma desaceleração do transporte meridional de calor, se a gente está falando agora, especificamente, do Atlântico, que é o que nos toca no clima na América do Sul, né, a consequência respondendo é justamente essa, né, que é uma tendência a estocar calor no Atlântico Sul, e isso, né, por exemplo, pode ser visto aqui por esse trabalho, isso é um trabalho que mostra uma tendência dos anos 90 até o ano 2014 aqui, e aqui mostra transporte, né, em esbérgicos, transporte meridional de calor, mostrando aqui uma tendência a essa diminuição no instrumental, então aqui a linha azul representa dados instrumentais referentes àquele projeto RAPID que eu acabei de mostrar para vocês, então essa tendência de declínio no transporte meridional e como consequência uma diminuição na frequência de furacões no Atlântico Norte, né, no Atlântico Norte, então esse painel aqui é um painel que mostra a coerência das mudanças do índice de hurricane, que são essa linha tracejada vermelha aqui, com o transporte meridional de calor, mostrando que existe uma boa coerência, a eficiência do transporte aumenta a frequência de eventos de furacão no hemisfério Norte, no Atlântico Norte. Então, como a está discutindo e de fato se o Atlântico Norte não está ficando progressivamente menos quente, aonde que esse calor está sendo estocado, né, a gente já sabe a resposta, o calor está mais e de temperatura, temperatura, então, essa imagem aqui, é uma imagem de um evento chamado, uma circulação extratropical que foi posteriormente reconhecida como furacão, né, o CPTEC, o INPE reconheceram essa feição como furacão, os furacões, eles são atípicos no Atlântico Sul, justamente porque o Atlântico Sul, ele transfere calor para o Atlântico Norte, então, o Atlântico Norte que é o oceano quente e não o Atlântico Sul, mas uma vez que a eficiência do transporte não aconteça, o acúmulo de calor vai produzir feições tais como o evento Catarina, né, então, aqui, a gente, a gente tem dois capas de jornal aqui, da época do evento Catarina, ilustrando toda a questão de prejuízo, né, de vidas humanas e de perdas materiais relacionadas com o aumento ou com a ocorrência de um evento extremo como esse, atípico, para o oceano Atlântico em função de uma variação anômala da temperatura da superfície do oceano. Então, essa variação de temperatura do oceano, tal qual o evento Catarina, que eu acabei de mostrar para vocês, ela, obviamente, tem uma frequência baixa, né, mas a anomalia da temperatura do oceano Atlântico, elas têm sido registradas cada vez com maior frequência e a ela se atribui pelo menos parcialmente, né, a causa do evento, de eventos anômalos de precipitação que a gente tem experimentado. Então, esse aqui é o março de 2019, então, em vermelho aqui representam temperaturas anômalas, né, aqui é anomalia, então, são temperaturas em vermelho superiores ao registrado para esse período na série histórica, então, a gente vê que tem feições de anomalia positiva de temperatura em toda a porção, essa porção aqui do tropical, subtropical do Oceano Atlântico Sul, e essa aqui é a feição, né, a atmosférica do, de março, na verdade, do dia 25 de março de 2019, que foi aquele evento de precipitação de 340 milímetros de chuva em 24 horas que a gente, que a gente viveu no ano passado, eu pessoalmente tive uma experiência muito crítica com esse evento aqui, e eu imagino que vocês todos que moram no Rio de Janeiro se lembram, tenham alguma lembrança a respeito desse evento, né, que está relacionado com uma anomalia de cerca de 1,5 graus, uma anomalia positiva do Oceano Atlântico nessa região. Então, esses aqui são imagens desses eventos climáticos anômalos, né, e o que eu queria trazer para vocês é uma noção do que a gente cada vez mais tem falado na climatologia e na paleoclimatologia também, que são esses tipping points. O que são esses tipping points? São aqueles momentos de mudança, de virada, onde você passa de um patamar energético para um outro patamar energético e isso aqui é uma figura esquemática que tenta mostrar que uma mudança do sistema, no caso, a gente está falando da mudança climática, ele vai aumentando a energia do sistema, né, a amplitude, essa mudança, ela se reflete num determinado momento com o aumento na frequência dos eventos extremos e esse aumento dos eventos extremos faz diferentes que eu mostrei para vocês, o Catarina ou como esse evento de precipitação anômala que aconteceu em março do ano passado aqui na região sudeste do Brasil, notadamente no Rio de Janeiro, eles potencialmente fazem parte, então, de um esquema tal como esse de aumento da frequência desses eventos anômalos, né, e o prejuízo, né, o dano material ao dano de vidas humanas, uma vez que a gente tem, especialmente no nosso território, uma ocupação humana um tanto desordenada em áreas não propícias, né, para a construção de moradias, por exemplo, a gente tem consequências não só materiais, mas, infelizmente, consequências também do ponto de vista de vida humana. Então, para fechar esse assunto e mostrar para vocês que o cenário, infelizmente, nesse momento não é tão positivo assim, então, eu queria reforçar mostrando esse trabalho aqui, que mostra, então, um declínio, né, ele reforça a questão do declínio do gelo no Ártico, produzindo uma anomalia de enfraquecimento na capacidade de transporte meridional de calor no Atlântico, ou seja, na EIMOP. Então, essa figura que eu estou mostrando aqui. E, nesse mesmo trabalho, ele relaciona cenários futuros, né, com base em dados, aqui, o zero representa a condição atual, esse aqui, menos 50, representa o passado, e aqui, o tempo para o futuro, então, são projeções para o futuro, mostrando, então, uma recente, olha, nos últimos anos, uma recente instrumental enfraquecimento da MOC, mas uma tendência de enfraquecimento da MOC no tempo, nos próximos séculos, o que, certamente, é relacionado com essa tendência à diminuição da área de cobertura de gelo do Ártico, né, e isso, certamente, tem uma grande consequência, então, as medidas, as medidas e os modelos, as medidas mostram, e os modelos projetam, uma mudança em torno de 30% na capacidade do transporte meridional de calor no Oceano Atlântico nas próximas décadas, e como, né, isso tem uma consequência sobre o clima, a economia, a vida, a segurança, inclusive alimentar, porque tem a ver com a distribuição de precipitação que tem a ver com a agricultura, também, então, a gente precisa melhorar a previsibilidade disso, né, como agir para melhorar a previsibilidade disso? Então, a melhoria da previsibilidade, ela anda no sentido de melhorar os modelos preditivos, que é, você usar, de você aplicar modelos que permitam você, que permitam uma curácia melhor na predição do clima do futuro, e isso, né, tem uma seguinte problema, o fato de que os dados instrumentais do clima, né, as medidas instrumentais de precipitação, de temperatura, e tudo mais, eles são dados de série muito curtas, né, eles chegam da ordem de 300, 350 anos, e não mais do que isso, e isso não permite de que instrumentalmente se possa ter registro de como que a Terra ultrapassou alguns limiares de mudanças climáticas mais abruptas, que seriam semelhantes àquelas que a gente prevê que aconteceriam no futuro da Terra. Então, isso, de fato, é a causa principal para que, através de registros geológicos, diferentes registradores aqui, se busque em pacotes sedimentares, no caso do nosso trabalho, as variações do clima em escalas de tempo muito mais largas do que aquelas escalas instrumentais. Então, aqui tem diversos tipos de registradores, então, próprios registros históricos, anéis de árvore, testemunhos de gelo, testemunhos de sedimento lacustre, os corais também são excelentes registradores, mas a gente entra aqui, que é o nosso caso de trabalho, que são os sedimentos oceânicos, né? Os sedimentos do fundo marinho, eles têm uma possibilidade, são entre os registradores, aqueles que têm um grande potencial de registrar em largas escalas de tempo. Então, os registros marinhos levam, eles têm até 200 milhões de anos, o que nos permite entender em escalas muito mais longas, a variação do clima, a gente tem uma variação, uma sedimentação oceânica típica variando entre 0,1 e 3 centímetros por cada mil anos, o que permite uma boa resolução para entender ciclos, e esses ciclos, né, tem frequência, podem ser recuperados, a gente pode entender através de aplicar técnicas de ciclo de estatigrafia, entender ciclos de variação de temperatura, salinidade, que basicamente motivam o transporte de calor pelo oceano, né, e justamente aqui, né, através do uso dessas ferramentas de ciclo de estatigrafia, é onde entra grande, uma boa parte da colaboração que a gente tem com o Observatório Nacional, especificamente com o Daniel Franco, e que eu selecionei dentre os nossos trabalhos, alguns desses que a gente fez em cooperação com o Daniel, para ilustrar o potencial que essa linha de pesquisa, ou seja, mudanças climáticas, tem com o Observatório Nacional. Então, para entrar propriamente no nosso trabalho, eu queria fazer um breve contexto sobre isso, então, o oceano é um bom registrador do clima, e esse registrador do clima, ele, obviamente, ele é entendido pela comunidade científica internacional como um aspecto extremamente importante, relevante, para todo o estabelecimento de políticas climáticas internacionais, então, existe um importante programa internacional, talvez o mais importante programa internacional de oceanografia geológica do mundo, talvez não, com certeza é, que é o International Ocean Discovery Program, que tem esse navio, que é o Joyce Resolution, como o seu navio principal, que faz perfuração do fundo oceânico, esse aqui é o drilling do Joyce Resolution, e permite recuperar testemunhos, drillings, que representam no caso do oceano Atlântico, basicamente, desde o início da formação do oceano Atlântico, ou seja, a gente está falando do Cretáceo inferior, e a gente está a registro do Cretáceo até as condições atuais. Então, o grupo de pesquisa que eu coordeno, lá na UF de paleocenografia, a gente incentiva, a gente faz parte de projetos que da relação da CAPES com o ODP, e aqui eu coloquei só a ilustração de três pós-docs que trabalham lá no nosso laboratório, o Tiago Santos, que vocês já tiveram oportunidade de fazer uma apresentação no Observatório Nacional, que participou da Expedição 361, o Igor Venâncio, que participou da Expedição 383, e a Bruna Dias, que participou da Expedição 378, do Zoids Resolution, e que trabalha em cooperação com essa plataforma internacional, para desvendar as questões do clima, do papel do oceano, modulando o clima, no nosso caso, com grande foco no Atlântico. Mas essa não é a única, existem outras diversas plataformas que possibilitam a busca de registros geológicos no oceano, e aqui eu tenho uma outra também internacional, que é o Marion Dufresne, que é o navio que faz o coring, esse aqui faz um drilling, esse aqui faz um coring, que permite a gente obter até 80 metros de registro, e essa aqui é uma foto de fevereiro, agora passado, de um cruzeiro do Marion Dufresne, onde a gente, eu e o João Balalá, e meu aluno de doutorado, fizemos parte dessa expedição para buscarmos registros na região da agulha, da corrente das agulhas, que traz calor do índico para o Atlântico, então, esse era nosso objetivo. Então, aqui são o material que a gente trabalha, que é o registro sedimental, um testemunho marinho, e esse testemunho marinho, então, passa por uma série de ferramentas, eu não quero entrar em detalhes, então, aqui é um logging, inclusive, geofísico, vale mencionar que o Daniel Franco também participou de uma expedição em ODP, e dentro do navio, ele era responsável por todo o registro de paleomagnetismo, então, todo esse registro paleomagnético, ele é feito a priori no próprio navio, então, aqui é uma segunda etapa, onde esse material sedimentar, ele é descrito pelos pesquisadores, ele é subamostrado e de diversas formas, né, então, aqui, a gente tem duas formas diferentes de subamostrar esse sedimento, e aí, cada uma dessas amostras aqui, no final das contas, ela é transformada num dado de temperatura, de precipitação, ou o que quer que seja. No nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos com esses organismos aqui, são organismos protistas, chamados foraminíferos, então, esses organismos estão vivos, tanto na coluna d'água, quanto no fundo do sedimento, e eles habitam diferentes faixas da coluna d'água, e eles precipitam esse carbonato de calço dessa pequena concha externa, em equilíbrio com a água do mar, em equilíbrio químico, em equilíbrio isotópico, e isso permite, então, que a gente aplique uma série de ferramentas geoquímicas e algumas ferramentas físicas, que permitem a gente reconstituir parâmetros, como temperatura, salinidade, que basicamente constitui a capacidade do, que falam a respeito da intensidade do transporte, uma vez que a gente já entendeu que a circulação termoalina se dá por diferença de densidade, temperatura e salinidade, mas também outras variáveis, ligadas principalmente ao ciclo do carbono, como a produtividade, como a pressão parcial de CO2 e muitos outros parâmetros. E, inclusive, como a gente faz isso, aqui tem uma imagem do Tiago Santos, que é o pós-doc lá do meu laboratório, esse aqui é uma imagem do vídeo que está no YouTube do canal de vocês, Observatório Nacional, ele fazendo uma palestra para vocês a respeito da aplicação de microfósseis para estudos de mudanças climáticas, que é, basicamente, como a gente faz para reconstituir todas essas variáveis aqui. Então, a aplicação das técnicas cicloestratigráficas depende do foco, eu vou mostrar para vocês alguns poucos exemplos, mas diferentes focos, então, diferentes ferramentas aqui ilustradas, como as wavelets, como as análises espectrais, as diferentes ferramentas, depende do foco da pesquisa, e eu queria focar rapidamente para terminar em três estudos que nós fizemos, em escalas bastante diferentes. Esse aqui é um estudo que foi parte da tese de mestrado do Igor Venanço, que hoje ele é pós-doc, então, isso aqui é na região do Cabo Frio, aqui no Norte Pluminense, a gente usou isso aqui, esses dois triângulos amarelinhos aqui representam o Sediment Raps, que são uns captadores de sedimento, captadores de partículas, e, obviamente, essas partículas estão os foraminíferos que a gente trabalha, e a intenção aqui era capturar essas partículas e aplicar nelas as ferramentas isotópicas e elementares de geoquímica e confrontar com as medidas. Então, isso a gente chama de calibração de próteses, é para saber se a gente está usando essas ferramentas, se elas realmente estão representando as variações de temperatura e salinidade nos testemunhos. Então, quando a gente, aqui estão os foraminíferos, aqui são imagens deles vivos, então, um pouquinho diferente da imagem que eu mostrei anterior, que já é só a carapaça do carbonato de cálcio, então, esses organismos vivos eram capturados aqui nessas armadilhas e quantificados por diferentes espécies para posteriormente se aplicar nas ferramentas geoquímicas. Acontece que um grande número dessas espécies começaram a apresentar aqui o fluxo de carapaças ou de conchas que a gente capturava, começaram a apresentar essas ciclicidades aqui, apresentando um sinal interessante de 28 dias. Então, a gente procurou o Daniel para que eles nos ajudassem a aplicar algumas ferramentas para avaliar esses ciclos e, no caso, especificamente para ciclos lunares. Então, esse trabalho é bastante interessante, é relativamente raro porque são amostras que têm uma frequência de coleta muito alta a ponto de permitir que a gente entenda ciclos lunares. Então, esse trabalho mostrou que existe um processo de reprodução desses organismos modulado pelos ciclos lunares e isso, de alguma forma, é interessante para que a gente entenda o uso desses organismos como prótos para reconstituir passados em escala de tempo mais largas. Uma segunda colaboração com o Daniel, na verdade, essa aqui foi a primeira e aquela que eu acabei de mostrar para vocês foi a segunda, ela diz respeito à tese de mestrado do Tiago Santos aqui na margem equatorial do Brasil, na borda do Nordeste do Brasil, então, era para o Holoceno, ou seja, para os últimos 10 mil anos, estudando esses testemunhos aqui, o Daniel, junto com a gente, nós aplicamos análise espectral para buscar os diferentes ciclos, a coerência para identificar esses ciclos de flutuação da variação de temperatura no Atlântico tropical, que, por sua vez, potencialmente estariam associados às variações dos padrões decadais, centenas, seculares, da variação da AMOC, da célula meridional de transporte de calor pelo Atlântico. Então, essa foi uma segunda colaboração muito intensa, mostrando os ciclos das suas escalas milenares, como, muito interessante também, nas escalas submilenares. Essa aqui é a colaboração mais recente, na verdade, é uma publicação que saiu esse ano e que, estudando, então, um testemunho aqui na Bacia de Santos e numa escala de tempo mais larga, nos últimos 120 mil anos. Então, a ideia foi buscar a sincronicidade da variação que a gente encontra dos exótipos de oxigênio que estão relacionados com temperatura e salinidade, com registros tanto do hemisfério norte, de gelo do hemisfério norte, quanto do Ártico, quanto da Antártica, mostrando, permitindo, então, com esse estudo que a gente evidenciasse, então, que os eventos abruptos que acontecem durante os glaciares na cobertura de gelo lá do hemisfério norte tivessem uma repercussão na termoclina aqui na Bacia de Santos, aqui no Atlântico Sul, mostrando essa conexão entre a variação lá no hemisfério norte, do gelo do hemisfério norte, com a temperatura e a salinidade da termoclina aqui no Atlântico Sul, nominalmente nesse estudo aqui, no caso da Bacia de Santos. Então, a gente, o nosso laboratório, a nossa equipe, vem cada vez mais reforçando uma colaboração com o Daniel, a gente entende que essa colaboração pode ser estendida ainda mais, em especial com o novo laboratório, com o laboratório que está sendo montado pelo Daniel, o laboratório de magnetismo ambiental, e esse paleomagnetismo ambiental é uma ferramenta extremamente interessante, extremamente importante para que a gente aplique essa nova ferramenta para descrever aspectos relacionados à circulação. Então, eu acho que a gente vê o futuro dessa colaboração muito promissor, não só na aplicação das técnicas ciclo-estratigráficas, mas também na aplicação dessas técnicas de paleomagnetismo no material sedimentar que a gente tem estocado aqui nos nossos repositórios na URF, referentes a praticamente todas as latitudes do Atlântico na nossa margem. Então, para terminar, esse é o meu último slide, eu queria só acabar dizendo que é uma frase que vem do relatório do IPCC, que o entendimento do papel dos oceanos no clima, do clima, da Terra, especialmente olhando para o passado, olhando os seus ciclos, olhando as formas de resposta, os modos de resposta, permitirá, é uma forma, uma oportunidade que permite a melhoria da acurácia dos modelos preditivos do clima futuro e frente aos potenciais danos relativos à potencialidade das mudanças climáticas do futuro, inclusive a urgência de entendê-las melhor. Então, se coloca aí o loco, o papel do nosso trabalho nesse contexto na contribuição da sociedade. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, na verdade, é fruto de um trabalho de equipe, a paleossonografia que é um trabalho que jamais se faz sozinha, é um trabalho de uma equipe muito grande, na verdade, o LUP, que é o Laboratório de Oceanografia e Paleossonografia da UF, que eu sou coordenadora, ele é um laboratório que conta com quase 20 pessoas, mas, em grande parte, eu queria destacar os meus públicos agradecimentos a esses cinco aqui embaixo, que são os cinco pós-doutorandos que hoje estão fazendo parte do LUP, o Tiago Santos, o Igor Venâncio, o Douglas Lessa, a Bruna Dias e o Manuel Moreira, que me ajudam e que, grande parte, levam adiante essas ideias e colocam a paleossonografia que a gente está fazendo na UF, inclusive em colaboração com o ON, à frente. Então, os meus agradecimentos a esse time de jovens cientistas espetaculares, que eu espero que, em breve, comecem a conduzir os seus próprios projetos com muita competência. Então, eu queria finalizar agradecendo, convidando todos que conheçam os nossos projetos e os nossos trabalhos na nossa web page e me colocando à disposição para as perguntas, comentários que possam vir. Muito obrigada, Suzy. Tchau. Tchau.